Baixo e vocal, Pedro Baldanza. Guitarra e vocal, Luiz Meira. Teclados, Roberto Latarini. Bateria, Rui Mota. Percussão, Beto Silva. Guitarra e violão de voz. E violão de nylon, voz, Sá e Guarabira. Guitarra e violão de voz. Trinta de sertão, rastro de avião. Veio coração no caminho. A cidade e o mar, pra recomeçar. Como sempre foi, antes e depois. Dois, duas vezes dez, foram atrás. Na porta pro resto do mundo. Dois, duas vezes dez, foram atrás. Na porta pro resto do mundo. De na porta pro graphics. O vinho da estrada ao guarda. O rio esterramado sobre nossas asfas E aquela moça solta na janela Ela é tão bonita Dois, duas vezes dez foram atrás Da porta pro resto do mundo Dois, duas vezes dez foram atrás Da porta pro resto do mundo O rio esterramado sobre nossas asfas O rio esterramado sobre nossas asfas O rio esterramado sobre nossas asfas O rio esterramado sobre nossas asfas